As rádios comunitárias, elas não podem fazer propagandas. Então, por quê? É uma rádio com uma concessão, tudo é feito na legislação, tem que ter uma cooperativa para poder abrir uma rádio. Até há uns tempos atrás, eu estava vendo, de vez em quando eles abrem para determinadas regiões, uma rádio comunitária. Então, a rádio comunitária fala, é para a comunidade. Então, ela não tem um longo alcance, como você está dizendo, como uma rádio comercial. A rádio comunitária é só para aquela comunidade mesmo. É uma rádio que está ali, só que ela não pode receber propagandas, é só para aquela comunidade. Aí você pode ter que fazer uma associação. Aí a propaganda recebe o nome de apoio cultural. Apoio cultural, para dar uma disfarçada. Exato, para dar uma disfarçada, porque a rádio tem que pagar a energia, a energia, a rádio tem o estúdio, você vai ter que pagar um local para fazer o estúdio, vai ter equipamento, vai ter a manutenção da rádio, a antena, o cafezinho do locutor, tudo mais dinheiro. Tudo é dinheiro, né? Tem lá o banheiro, tem lá a descarga, tem que ter água, aquela coisa toda. Mesmo para fazer o café, tem que ter água também na caixa. Então, existe uma despesa. No caso específico dessa rádio que a gente está falando, a Rádio Conceição, ela foi fundada por um padre da Igreja Católica. Mas como era uma rádio comunitária, então, se um pastor evangélico quisesse ter um programa, podia ter. Se um espírita quisesse ter um programa, tem que abrir espaço para todos, porque é... Tem que abrir espaço para a comunidade. Exatamente. Exatamente. E cada pessoa que queria entrar na grade, ela também pagava. Tinha uma colaboração para a rádio, tá? Porque, se não, todo mundo quer entrar e não tem como botar todo mundo, né? Exatamente. É mais um controle, né? É mais um controle. Aí, como eu falo aqui, que nem a rádio, a rádio Dengo Dengo aqui, Navegantes, é uma rádio comunitária. Não é uma rádio comercial, é uma rádio comunitária. Aí, como você falou, a questão da antena, né? Existe uma legislação a respeito da altura da antena. Então, uma rádio comunitária, ela tem que ter até certa altura, agora não sei te dizer qual que é a altura correta, ela vai de tanto a tanto, mas que aquilo não pode. Justamente para já não atingir uma grande área, só aquela parte pequena mesmo. Já uma rádio comercial, ela pode ter antenas, como lá no Morro da Cruz, pode ter antenas bem longe, para poder atingir mais longe ainda, né? É, salvo engano, eu lembro que na época que eu apresentava o programa na Conceição, teve uma mudança na legislação justamente em relação à altura da antena. Eles liberaram um pouquinho mais, podia ser. E a nossa antena era velha. Então, estava tendo toda uma campanha para a gente poder trocar de antena, para poder atingir um pouco mais da cidade. Mas, realmente, tem que ser dentro daquele padrão, daquele limite. E olha um detalhe, você está falando ali, você está falando da rádio Conceição, ela está do lado de um morro, que é o Morro da Cruz. O morro, ele corta o sinal da rádio também. Sim. As barreiras cortam o sinal da rádio. Se tiver um morro na frente, se tiver um prédio na frente, ele corta o sinal. Então, por exemplo, a rádio Dengo Dengo, ela pegava muito bem lá em Balneário Camboriú. Eu vinha na estrada, às vezes, escutando a rádio Dengo Dengo Bravo, e ela pegava aquela beleza. Só que lá no Gravatar, tinha uma outra rádio, chamada Rádio Pérola, que cobria a rádio Dengo Dengo. A rádio Dengo Dengo do Gravatar são 13 quilômetros. Não é mais que isso. Só que a outra rádio, cobrir ela, por quê? Porque ela está em uma antena da rádio, está em uma área mais ampla, não tinha muitas barreiras na frente, então, uma antena cobria a outra. Então, a mais forte, é aquele negócio, a mais forte vai cobrir a outra. Agora, eu queria saber, Orlando, em relação à web rádio, a gente viu o que é a rádio comercial, o que é a rádio comunitária, o que a legislação fala em relação a uma web rádio? Qualquer um pode montar? Como é que funciona isso aí? Qualquer pessoa pode montar uma rádio web, porque ela está ligada diretamente na internet, e a internet não tem uma legislação ainda específica para a rádio, então, nesse momento, sim, a não ser que crie alguma outra, uma legislação a respeito, aí vai ser diferente, mas, por enquanto, qualquer pessoa, você tendo um computador na sua casa e você tendo um streaming, você consegue montar uma rádio web, a rádio web... Esse streaming que o senhor comentou, tinha também uma história que uma vez o senhor nos contou, ou contou para o Raimann, eu acho, falou a respeito desse, como chama domínio, o nome, Rádio Navegantina. Sim, velho. Porque, assim, uma história dessa Rádio Navegantina, ela já existia, né? Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo, já coloquei durante a transmissão, e também a gente vai botar na descrição do vídeo, acho que não foi na descrição, né, ou foi? Pode, a gente coloca. Tá lá, rádio na Rádio Navegantina, minharadioonline.net. Então, a Rádio Navegantina, na realidade, ela foi criada em 2016, não foi por mim, fui para um colega meu da Rádio Dengo Dengo, quando eu fui trabalhar na Rádio Dengo Dengo, lá apresentando um programa que eu tinha de sábado com outros companheiros, né? Outros amigos. Então, eu fui fazendo amizade na Rádio, e acabei fazendo amizade também com o criador da Rádio Navegantina, que ele tem um programa, ele tem até hoje um programa na Rádio Dengo Dengo, mas ele queria montar também um programa, uma web rádio. E eu já tinha uma noção do que era uma web rádio, e eu tinha vontade de montar uma web rádio já há muito tempo, só faltava coragem. Aí o que aconteceu? Ele montou a web rádio, e aí ele acabou, não quis mais a web, falei, Orlando, eu vou desligar a rádio, eu fui na casa dele, ele tinha o estúdio, todo montadinho na web, porque é um estúdio, uma rádio, normal, tinha os microfones, o computador, tudo certinho, a programação, tudo funcionando, beleza. E na casa dele, ele tinha um espaço, que ele fez de estúdio, colocou ar-condicionado, colocou aquelas caixas acústicas em volta da sala, para não ter ruído externo, aquela coisa toda. Era um estúdio lindo, maravilhoso, balcão, tudo bonitinho. E lá ele recebia os convidados dele, ele chamava as pessoas para ir no estúdio dele, e lá ele fazia as entrevistas dele. E só que ele não quis mais. Aí, bom, eu falei, eu quero. Se não quer, eu quero. Inclusive, de vez em quando, eu encontro com ele, e a rádio está no ar? É só ligar lá que você vai escutar. Desde 2016, a rádio está no ar. Aí eu peguei a rádio, para ser sincero, com três meses, ele tinha começado a rádio. Aí o que acontece? Eu desmontei, eu desmontei o estúdio da casa dele, desmontei tudo lá, e trouxe tudo para a minha casa, aqui onde estou hoje. Só que, assim, eu não tenho um estúdio. A rádio web, eu não tenho um estúdio. O certo ideal seria eu ter um espaço, um estúdio, e montar como ele montou aquela vez, e receber pessoas para fazer entrevistas na rádio. E a rádio web é ter uma oportunidade da pessoa ganhar dinheiro. Como? Vendendo anúncios. É uma rádio normal. Eu poderia sair aqui navegantes, pegando todas as lojas, ou vou fazer anúncios na rádio, na navegantina, mostrar alguns, criar algumas vinhetinhas, já levar a vinhetinha pronta para o cliente ver. O cara vai escutando, gostei, vou fazer com você. Só que eu não tenho tempo para isso. Professores, vocês sabem como é que é, a gente trabalha na escola e fora da escola. Na escola, a gente vai lá para lecionar, para dar o conteúdo. Aí, quando a gente sai da escola, a gente traz todo o material para corrigir em casa, para trabalhar em casa. É sábado, domingo, feriado. Final de semana, preparando para outra semana. E aí, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti